Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estou todo mundo bem? Eu estou bem, graças a Deus. Pessoal, estou passando aqui rapidinho para mostrar para vocês esse relógio que eu comprei para o meu esposo. Eu achei ele lindo, lindo, lindo. E meu esposo sempre teve vontade de ter um relógio assim, pessoal, que tem uma questão de batimento, de coração, essas coisas assim, sabe? Sempre teve vontade de ter um. Aí eu fiz essa surpresinha, eu comprei para ele. E foi esse relógio aqui, pessoal, que aconteceu o imprevisto que eu comprei e acabei sendo taxada pelos correios de uma cidade aí, porque se eu não pagasse a taxa dele, ele poderia ter voltado. Mas, graças a Deus, a taxa foi bem baixa e eu consegui pagar e consegui liberar esse aqui, porque ele veio... Esse relógio aqui, pessoal, ele é da China. Ele é da China. Nem eu sabia, sabe? Que ele era da China. Mas é assim mesmo, é coisa que acontece, né? Então, agora é tomar muito cuidado, como eu falei no outro vídeo, coisas que você compra e pode vir de outro... De outro... Como se diz? Da China, desses outros lugares, né? Internacional. E você pode ser cobrado uma taxa. E, às vezes, a taxa é muito alta, mas, graças a Deus, Deus colocou a mão e essa taxa que eu paguei foi bem baixa, né? A taxa que eu fui taxada. Mas é assim mesmo, pessoal. Eu não vim nesse intuito falar sobre isso. Eu vim mostrar pra vocês esse relógio. Na verdade, já chegou uma semana e o Rafael já usou ele. E, na verdade, também é que eu esqueci, né? De estar fazendo esse vídeo. A correria é tão grande, né, pessoal? Eu tava tendo uns compromissos, acabei esquecendo. Mas agora eu vi ele ali e falei assim, vou fazer um vídeo. E eu comprei esse relógio porque o Rafael tava precisando muito, muito também. Ele queria um desse, mas também tava precisando muito. E o do Rafael tem outro, mas tá bem veinho mesmo. Ele tava trabalhando com ele de servente e acabou sujando de cimento. E estragou, né, os... Como eu posso dizer, a pulseirinha, essa aqui, ó, estragou o relógio. Mas mesmo assim, ele usa. E ele tá bem veinho mesmo. Eu falei assim, Rafael, Deus vai preparar, né? Eu vou comprar um relógio pra você. Aí Deus preparou, eu comprei esse relógio pra ele. E agora ele usa pra ir pra igreja, um evento, alguma coisa assim, né? Um passeio, alguma coisa. Ele usa esse aqui. O outro velhinho, ele usa pra trabalho. E sem demora, né? Eu quero estar mostrando pra vocês. Olha só, esse foi o relógio que eu comprei pra ele. E esse relógio veio da China. Pessoal, eu não sabia. Porque se eu soubesse que agora o trem que vem lá da China... Tudo que você compra da China, você tá pagando uma taxa, tá sendo taxado. Eu nunca soube disso. Pois eu fui surpreendida com essa taxa, né? Mas graças a Deus deu certo, eu paguei. E o relógio veio. Mas é pra gente tomar muito cuidado com as compras que a gente faz. Somente em aplicativos, em links. A gente tem que tomar muito cuidado. Porque quando é de fora, fora do Brasil, né? Você pode ser taxado e a taxa pode ser muito alta. E você não consegue ter seu produto que você comprou. Olha só. É uma caixinha. Vou mostrar pra vocês. Olha só. Uma caixinha. Olha só. Tá vendo? Aí vem assim. Na verdade, o Rafael já usou, tá bom, pessoal? Tá aqui, ó. Aqui vem o manual. Pessoal, o manual tudo. Eu não sei se é inglês, se é chinês. Deve ser da China. Olha só. Se você falar pra mim o que tá escrito aqui, eu não sei nadinha. Nadinha. Tudo é inglês. Olha a linguagem lá. É inglês mesmo, é seu. Se me perguntar aqui, foi uma luta, pessoal. Foi uma luta pra nós. Ah, é. Liguei isso, ó. Da China mesmo aqui, ó. Tá vendo? Foi uma luta pra nós configurar ele. Mas o Rafael conseguiu. Ele ficou muitas horas, ele aqui. Eu comprei ele na cor preta. Eu não comprei nessa cor. Eu comprei na cor preta. Pra ele. Olha que lindo esse relógio. Eu particularmente amei. Aqui já tá chuva, pessoal. O Rafael já tá usando. Já tem uma semana. Olha só pra vocês verem. O Rafael já tem mais de semana usando ele. E a gente acaba... Acaba que estraga mesmo, né? Não tem jeito. Vou tentar ligar ele aqui pra vocês verem. Deixa eu ver se eu ligo. Ah, não sei se ele estiver descarregado. O Rafael deixou ele aqui. É isso mesmo. Ah, pessoal. Já tá descarregado. Já tá descarregado. Infelizmente, tá descarregado. Por isso que eu vi que o Rafael deixou ele aqui. É pra ele tá descarregado, né? Ou não liguei aqui do lado. Tá vendo se tem um botão junto? Ah, ligou. Que benção. Ligou. Pessoal, não tá descarregado, não. Eu não tava sabendo nem ligar, pessoal do céu. Olha só pra vocês verem. Ele é todo digital. Olha só. Aí aqui tem negócio de ligação. Olha só. Não tô é sabendo mexer nisso. Olha. Tem a foto minha, mas do Rafael que ele colocou. Olha só a gracinha. Nem vou ficar mexendo muito, porque eu não sei. Rafael configura ele todo, pessoal. Eu que tô mexendo aqui pra mostrar pra vocês. Olha a minha foto. Rafael colocou a minha, da Vitória e ele. Que lindo, ó. Que lindo. Muito lindo, né? Tá vendo? Aí vem aqui. Eu não sei como é que tá mexendo esse trem aqui, né? Esse negócio de configuração. Que eu não sei mexer nesses trem, não, pessoal. Acho que é aqui que roda, ó. Ah, tá. Olha. Não tô sabendo mexer muito nesse trem, não. Olha. Ai, aqui passa, ó. Vou mostrar as configurações. Aqui liga até o WhatsApp. A gente deixa o WhatsApp aqui, ó. Você configura ele. Só que, igual o Rafael falou, pessoal. Quando configura ele no WhatsApp aqui, conecta com o seu celular, descarrega muito rápido. O Rafael falou isso, sabe? Aí o Rafael falou que tirou a conexão dele com o celular, porque tava descarregando muito rápido. Aí agora a bateria aqui mesmo tá cheinha, ó. Tá vendo? Tá cheinha. Mas se tivesse conectado no celular, descarregava muito rápido. Muito rápido. Por isso que o Rafael tirou. Ele é assim, ó. Tá vendo? Aí vem aqui, mexe aqui nos lados. Olha. Isso aqui. Eu não tô é sabendo mexer aqui, mas... Eu também tô com a mão só. Olha, do batimento do coração. Pessoal, até medindo o coração aqui. Eu nem coisei meu coração. Eita, glória. Nem mexi nada de coração. E o trem até medindo o coração ali. Eu acho que é isso mesmo, pessoal. É isso mesmo. Eu não vou ficar mexendo muito, não. Senão vai acabar estragando. Eu vou até desligar ele. Vocês viram que a bateria tá carregadinha. Vou desligar. Deixa eu ver. Deixa eu desligar aqui. Eu desliguei. Tá vendo? Aqui é porque arranhou a tela dele. Mas o Rafael já tá usando ele já tem uma semana. O Rafael particularmente amou, pessoal. Amou esse relógio. E ele ficou tão bonitinho com ele no braço. Ficou lindo, 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 lindo mesmo. Olha. Então, eu comprei esse reloginho pro Rafael, pessoal. E ele amou. Olha só. Ele, né, ele mede o batimento do coração, tudo certinho. E esse relógio veio da China. Nem eu sabia. Eu pensava que era aqui do Brasil. Aí, quando foi vira da China, tive que pagar a taxa ainda, minha filha. Porque ficou preso, pessoal. Ficou preso. No correio aí, tinha que pagar a taxa. Senão não era liberada. E é isso aí. E esse é o vídeo de hoje, tá bom, pessoal? Mostrando esse reloginho lindo que eu comprei para o meu esposo. Então, você gostou desse vídeo? Dê seu joinha, compartilha e comenta. Pra fortalecer este canal. E você que tem desse relógio aqui, fala aí se você gostou. Provavelmente o meu esposo tá amando ele, né? Você vê que tá carregadinho. Ele deixa de ligado. Ele não conectou o WhatsApp aqui, porque descarrega muito rápido. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.